Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigati, nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para trazer um material especial para você que acompanha o Notícias Agrícolas, nós vamos lá para o estado do Paraná acompanhar como é que estão a situação das lavouras de soja dessa Safra 2021, em meio a esse cenário de excesso de chuvas e perdas aparecendo nessas lavouras. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente vai receber duas importantes personalidades lá do estado, primeiro o Rudimar Luiz Soares, ele que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de Toledo, uma região que está sofrendo bastante com essas condições, e também o Márcio Bonese, que é presidente da ProSoja do Paraná, os dois já estão aqui conosco por vídeo, vão conversar com a gente sobre esse assunto. Antes da gente começar essa conversa, a gente vai passar um vídeo recebido por um produtor rural, o Laércio Della Vecchia, lá de Mangueirinha, no Paraná, um vídeo que ele mandou para a gente mostrando como é que está a situação da lavoura dele desse momento, sofrendo justamente com esse excesso de chuvas, a gente vai passar o vídeo rapidinho e a gente já começa essa conversa. Estamos indo bem, né? Bom, essa é a situação lá em Mangueirinha, na lavoura do Laércio Della Vecchia, agora a gente vai lá para Toledo, no estado do Paraná, conversar com o Rudimar, que é engenheiro agrônomo lá do Sindicato. Rudimar, seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas, é um prazer tê-lo aqui conosco. Aí na região de Toledo, a situação também é similar? O produtor rural sofre com o excesso de chuvas nas lavouras nesse momento? Ok, bom dia Guilherme, bom dia ouvintes do Notícias Agrícolas. A nossa situação em Toledo, sim, ela apresenta alguns problemas, sim, Guilherme, mas eu vejo que o índice de gravidade na região de Toledo não é tão acentuada como aparece em algumas regiões pontuais aqui do oeste do Paraná. A nossa região aqui sofreu, no início, no nosso histórico de plantio, que é a segunda quinzena de setembro, logo em seguida do vazio sanitário, é o nosso histórico, até aí 5, 10 de outubro. Nessas datas, em situação normal, toda a área de Toledo e Oeste está plantada. Nessa época desse ano, ocorreu um extremo estresse hídrico, impossibilitando um plantio adequado dentro de condições normais. Alguns produtores se arriscaram e fizeram o plantio na aventura de previsões de chuvas localizadas. A situação dessas lavouras hoje é estando embaixo e com desinunformidade de cultura. Portanto, o índice não é muito alto, Guilherme, nessa situação. A grande quantidade entre o e forte do plantio aconteceu no dia 20 de outubro para frente, isso um mês de atraso do nosso histórico. aí sim as condições climáticas deram condições de plantio e aí desencadeou na sua totalidade todo o plantio aqui do Oeste, especialmente em Toledo. As ruas, Guilherme, têm acontecido na segunda quinzena de dezembro e o janeiro inteiro com uma precipitação muito forte, que na verdade ultrapassando até os índices normais do nosso histórico e a planta, que vinha de um estresse hídrico, passa a ter uma situação oposta. E isso, na verdade, a planta vegetou toda a sua parte vegetativa até a segunda quinzena, aí de dezembro, quando entrou na tecnologia R, reprodutivo, começou a chover. E isso, na verdade, a planta deu uma espécie de uma revegetada e ela cresceu, colocou uma biomassa muito grande e também correspondeu com a carga de vagas. Mas o descompasso entre luz radiante e o escuro, a luz difusa, isso, sem dúvida nenhuma, afeta a fenologia, não deixa a fotossíntese agir na sua integralidade, ela é dificultada. Sem dúvida que isso afeta os fatores fisiológicos da planta. Mas nós aqui, nessa época, Guilherme, eu diria que o dano está maior ainda em pressão de doenças que ocorrem pela impossibilidade da execução dos tratamentos normais, por doenças de sol que estão instaladas, que infectaram a planta e a planta, por natureza, ela desenvolve menos as defesas dela, fitoalexidas e etc., e acaba esse fogo atacando a planta. Ela, com muita chuva, não está numa situação de conforto, porque o descompasso entre luz, luz difusa e a luz direta, que é onde a fotossíntese atua na sua integralidade, a planta não concentra, ela não coloca muito carbono na sua biomassa por causa da fotossíntese debilitada. Mas tem evoluído bem, diria que os danos na nossa região, tirando situações pontuais daqueles que conseguiram plantar na segunda quinzena de setembro, que hoje ela está em ponto de coleta, aí sim os danos são severos, aí existem pontos localizados, Guilherme, que a qualidade do sol já está comprometida, e isso a pessoa não consegue colher. Mas nós, uma grande totalidade do Argento Toledo está na fase R, aí que a planta está verde, a polêmica tem muita queda de vagens na nossa região, não é tanta, certo? É uma queda natural que está ocorrendo conforme o processo e o ambiente que a planta se enquadra, que ela se encontra. Porém, essa semana está sinalizando uma situação mais normal de luz direta, de luz aberta. Hoje e ontem já tivemos uma condição bem mais normal do sol, já parou de chover, o sol está aparecendo, parece que as previsões nos dão uma luz aí de que uma semana teremos tempo bom. E nesse meio tempo a planta está em pleno vapor ainda, apostamos numa boa recuperação da nossa cultura na região e com que ela concentre, canaliza as energias para dar o peso de gama e acabem de encher bem suas vagas. Então, Guilherme, não poderia ter mensurado prejuízos no soja plantado 20 de outubro para frente, que é a maior parte da nossa situação aqui. Há sim aqueles que, em situações pontuais na região, tenham conseguido plantar na segunda e quinta de setembro essas, Guilherme, hoje, estão sim com sua produção de qualidade de grão comprometida. Rudimar, a gente já volta com o senhor para detalhar um pouco melhor a situação aí na região de Toledo, mas agora a gente vai conversar com o Márcio Bonesi, presidente da ProSoja do Paraná. Márcio, numa situação geral do Estado, como é que estão as lavouras do Paraná com essa questão de chuvas? Muitas regiões do Estado sofrendo bastante com essa situação, né? Guilherme, muito bom dia. Rudimar, bom dia. E a todos que estão assistindo Notícias Agrícolas. O Rudimar colocou muito bem. Nós tivemos aí na região, principalmente na região oeste, sudoeste, o pessoal conseguiu fazer o plantio mais cedo. As chuvas vieram, eles desviavam ali, passavam próximo à fronteira de Santa Catarina. Em algumas regiões noroeste também, esse plantio foi feito a partir do dia 25 de setembro. Essa soja sofreu, sim, para germinar, sofreu um grande estresse hídrico, né? É o maior estresse histórico, né, Rudimar? A gente sofreu muito com esse estresse. E depois do dia 15 de dezembro, as chuvas retornaram aí. E agora, só para vocês terem uma noção, no mês de janeiro, nós ficamos 21 dias com o tempo nublado. Não significa que ficou 21 dias chovendo. Mas nós ficamos sem a luz do sol. Então, isso, para a planta da soja, essa luz faz uma falta danada. Mas nós temos um grande problema, Guilherme, que esses produtores que plantaram aí, a partir do dia 20 de setembro, né, a partir do dia 25 ali, geralmente, esse produtor está com soja colhida para colher ou dessecada. Nós temos algumas áreas no estado, a colheita tem avançado muito pouco devido à chuva. Nos últimos 10 anos, é a colheita mais atrasada. Nós sabíamos disso porque atrasou-se o plantio. Mas as chuvas também agora pegaram, Guilherme, a época de colheita. Aqui, eu fico aqui em Goerê, nós temos área aqui que está dessecada já, pronta para ser colhida, ou área para entrar e para o produtor realizar essa dessecação. Porque como sofreu para nascer, Guilherme, esse sódio devido à estiagem, ele nasceu muitas vezes em duas etapas ou até três. Então, o produtor tem que fazer a dessecação para realizar a colheita. E ele não está conseguindo devido às chuvas. Então, Márcio, as lavouras que estão sofrendo mais com esse excesso de chuvas nesse momento são justamente aquelas que foram plantadas primeiro e já sofreram mais com a falta de chuvas lá no começo. Aquelas que foram plantadas depois não vêm sofrendo tanto com o excesso de chuvas por enquanto. Isso. O Rudimar colocou bem, a partir do dia 20 de outubro, nós temos um grande plantio aqui no Paraná. Essas lavouras, a gente está recebendo, Rudimar, bastante informação que está abortando. A gente não... é cedo ainda porque até a gente não está conseguindo ir para o campo de tanta chuva. Então, a gente não consegue ver se é um abortamento natural, se já é devido a esse excesso de chuva. Mas tem vários relatos de soja germinando, aqueles que estão prontos para colher. E nesse soja mais tardio, as plantas realizando esse abortamento de vagas. E aí, Rudimar, o senhor comentou sobre a pressão de doenças que preocupa nesse momento com esse cenário de excesso de chuvas, muitas lavouras chegando aí nesse final de ciclo. O que o produtor precisa fazer? O que ele precisa ficar atento nesse momento? E como realizar essas ações de defensivos com esse cenário de chuvas tão fortes? Guilherme, o produtor da nossa região, ele não deve eliminar as aplicações do socorro químico de fungicidas indicados pela sua assistência técnica. Porém, o melhor caminho é uma ajuda abiótica. É a melhoria e a abertura do tempo, é a radiação direta, porque a planta consiga ter todo o seu metabolismo funcionado em sua manitura. Mas o produtor, sim, ele deve, os cílios vão chamar brechas que possam aplicar, o tempo intensivo, o inceticida, aplique. Porque esse ambiente, a alta unidade no escuro, favorece a pressão de determinadas doenças. E são geralmente doenças agressivas, são doenças que nós chamamos de necrotróco, mancha na folha, apodrecimento. E aliados, sequelas que ficam lá da fase do estresse hídrico, daqueles primeiros, a planta fica, sim, com sequelas e muitas vezes não recuperáveis. Então, ajuda que o produtor dá a lavoura com o socorro técnico, com defensivos e fungicidas, é muito importante. Nós estamos aqui numa média, hoje é das campos que a gente anda, Guilherme e Márcio, com duas aplicações de fungicidas, aonde teríamos que estar, na surpreendentura, com até as três aplicações. Eu estou em contato com produtores, que agora, essa semana, vai dar condição, nós vamos para a terceira aplicação de fungicida, quase que no oeste, aqui, de uma maneira geral, para segurar a pressão de doenças foliárias. Eu digo para ti que existem variedades aí, é uma questão mais no detalhe, que existem variedades mais suscetíveis. Onde eu estava observando umas lavouras com diferentes variedades, algumas, perde muito a chamada folha do bacheiro, por doença. E aquelas vagens que estão localizadas no terço inferior, e que dependem dessas folhas como uma fotocélula, essas vagens acabam não enchendo bem, não tendo aquela energia para ter força para estufar o grão, vamos chamar assim, e muitas vagens até caem. Porque nessa parte inferior, nós chamamos de uma soja, no coloquial do nosso do campo, que é uma soja de caneluda, porque ela começa a inserção de vagem normal de uma determinada altura para cima. E a gente queria que tivesse vagem, e do segundo, uma inserção de vagem para cima, para um pé de soja produzido, tipo assim, 20 gramas de soja. Mas tem muitas variedades que cederam nesse processo. Tem outras que estão verde de cima e embaixo. Digo para ti que aquelas com uma especificidade de arquitetura mais ereta, que conseguem dar uma areação melhor, aqueles poucos raízes só conseguem filtrar mais nas profundidades. Mas aquele soja mais folhidão, meio prostradão, que se encosta bastante, lá embaixo, ele cria um clima um pouco diferenciado, e lá propicia que essas doenças necrotróficas são oportunistas, que estão aí, ceder ambiente, ela sobe e agride. A planta, ela tenta resistir, ela tem uma condição genética, de natureza, de brigar contra isso, mas tem horas que ela tem que se codificar e eliminar determinadas, vamos chamar carga, para poder brigar e dar perpetuação na espécie. Então, esse é um problema que eu vejo maior na nossa região, Guilherme, é essa pressão de doenças em algumas variedades, e que isso são sequelas que pode ter na época de ser exílio, a planta fica com uma sequela, perder um pouco da força, e muitas vezes o fúmulo é oportunista, aquela defesa dela está um pouco afetada. Então, a gente conversando com produtores da nossa região, e a gente acompanha bem o pessoal do Sul-Oeste, a gente vê lá os vídeos do Laércio, ali na região do Márcio, o E.E., lá na região do Quarticentenário, tem lavouras que vêm fotos, a gente tem ligação com gente de lá, que a condição da lavoura lá realmente comprometeu, o soja está seco e com toda essa chuva, o soja perde qualidade, brota, quer dizer, perde produção, é lamentável. Mas é onde a gente ouve falar mais, Guilherme, é lá nessa região que o Márcio fala, que é Canto Nova Aurora, Conheiria ali, e para a gente fica uma região mais pontual. Agora, na hora que você pegar mais a região de Itascavel, Toledo, Palotina, vai para Guaíra, por aí, soja foi plantada mais tarde um pouco, a grande maioria, e isso evitou que esse soja estivesse pronto bem nessa temporada de chuva. Então, veja bem, todos nós queríamos plantar soja, dependesse de nós, com condição normal, todos nós teríamos plantado na época dessa turma de Gordio Herê, de Formosa, de Nova Aurora. Nós teríamos plantado lá, seguido ao vazio sanitário, até 5 de outubro, para nós perder a possibilidade do milho safrinha na sua integralidade. Não deu, alguns aviscaram, mas a grande maioria não, porque estava completamente adversa a situação. Se tivesse acontecido isso, Guilherme, nós estaríamos nessa situação, de soja seco e chovendo em cima. Na nossa região tem um caso aqui que o Orte, ele tem pivô, plantou na época como a gente quer aqui, está com soja comprometida, embaixo de pivô. Parece uma ironia do destino, mas aconteceu isso, Guilherme. E aí, Márcio, diante desse cenário tão diferente, tão misturado aí no Estado, lavouras em diferentes estágios, sofrendo diferentes níveis com relação ao clima, a gente consegue ter algum cenário, algum panorama de produção, de produtividade para essa safra? Ou realmente a gente só vai ter uma ideia mesmo, lá na frente, quando essa colheita estiver acontecendo? O Guilherme, a gente voltou a ter uma expectativa muito grande de colheita quando voltaram as chuvas ali a partir de 15 de dezembro. O Rudimar colocou muito bem, nós temos a região norte também, o Rudimar, e o plantio foi realizado a partir do dia 20 de outubro. Então, essa soja também não está pronta ainda para colheita, ela está na fase ainda de reprodutiva. Então, nós temos uma expectativa, sim. Agora, Guilherme, nós precisamos que volte o sol, para a gente estar avaliando. É muito preocupante as doenças de final de ciclo, a ferrugem e os danos por percervejo, porque o protor não está conseguindo entrar devido ao clima. Chamando a atenção, Rudimar, em alguns municípios aqui do Paraná foi feito um movimento para estar proibindo a aviação agrícola. E nessa hora, a aviação agrícola é muito importante. Aqui na minha região está sendo usado bastante a aviação agrícola. Hoje, tem tecnologia para se usar a aviação agrícola seguramente. E alguns municípios tentaram proibir. Isso, em uma fase de chuva dessa, é um complicador a mais. Mas vamos esperar. Eu acho que nós temos algumas regiões que estão sofrendo bastante com esse excesso de chuvas, as que plantaram primeiro, mas tem ainda uma expectativa de uma safa boa. colheu-se muito pouco aqui no Paraná. Essas primeiras áreas, o produtor já sabia que ia ter uma produção um pouco menor. Isso está acontecendo. Áreas já colhidas. Realmente, a produção foi pequena devido àquela toda, àquela estiagem. Mas nós temos, sim, esperança de uma safra boa. Agora, nós precisamos, Guilherme, voltar o sol para a gente ir para o campo, para a gente estar fazendo essas avaliações. Uma coisa que o produtor está muito preocupado é com os contratos, Guilherme. O produtor fez os contratos, já não está muito satisfeito com o preço e agora está apertando essa data de entrega dos contratos. Os produtores estão muito preocupados, mas é um fator climático, né? Tenho certeza que as empresas cooperativas, elas vão ter esse entendimento também, mas é uma preocupação grande se os contratos futuros, o prazo de entrega. Márcio, só para a gente encerrar o assunto das lavouras antes da gente entrar nesse tópico do mercado, quando é que a gente deve ter um pico de colheita no Estado, esses trabalhos avançando mesmo para a colheita de uma maneira geral aí no Paraná? É mais final de fevereiro, início de março aí, que está se esperando esse pico maior da colheita aí. Até também o pico maior de exportação que está previsto é para essa época, indevido a esse atraso do plantio, né? E agora com as chuvas. E aí, Rudimar, o senhor comentou agora há pouco sobre a janela para a segunda safra de milho, com todo esse cenário, esse atraso no plantio, agora essa dificuldade de colheita também nas lavouras de soja. Como é que fica a questão da janela para o plantio do milho segunda safra? O produtor Aintoledo vai ter condições de plantar o milho? Se passar da janela, ele vai arriscar esse plantio? Como é que está esse planejamento para a segunda safra por aí? Guilherme, na situação do mercado, eu diria que o nosso produtor, 60% deles, já se comprometeu com o milho safrinha, porque a gente faz a compra dos insumos básicos. Lá no início do soja, o mercado começa a oferecer campanhas e começa a oferecer insumos básicos mais em conta. E o produtor compra esse investimento básico, ele já adquire. Então, não tem como desfazer. O que vai acontecer agora por uma dedução? Raro, mas não vai conseguir a grande humilha plantar na época que nós desejaríamos plantar o milho safrinha, que seria na primeira semana, fim das últimas semanas de fevereiro, primeira semana de março. Na primeira semana de março para frente, porém, o que o Marcos comentou, nós vamos estar colhendo o nosso soja. Não vai apressar o milho safrinha a esses que já estão comprometidos? O que eu me duzo é que, com uma adaptação de ambiente, é redução um pouco da tecnologia. Alguém vai diminuir o investimento no fertilizante, muitas vezes vai diminuir o milho em vez de três sementes por vento, larga duas e meia lá, ou lá na fase do controle fúngico, de repente vai dar uma, vamos chamar assim, uma remediada, porque o investimento entra numa zona de arremia exclui, isso é passível. A gente sabe, o nosso histórico mostra isso. A não ser que, já aconteceu anos de plantar um pouco mais tarde, a produção de milho foram muito boas. Mas eu acho que entra um índice de plantio de milho que é aquela chamada econômica. O milho, todo esse panorama de mercado do milho, que é um insumo básico para a parte pecuária, e os grandes grupos, o milho se faltava no pano. Então, vai ter uma chamada econômica. E isso faz com que o produtor diga, cara, se eu produzir um pouco menos, mas eu vendei o milho a 70, 80 contas, vamos chamar assim, a receita ainda é um rendimento econômico bom. Ele fecha o ano dele, só de milho, com uma receita extraordinária. Então, aqui na nossa região, vai entrar, sim, um pouco do milho, eu diria que cai um pouco, mas vai ter milho safrinha, porque um 60% está comprometido já com os insumos básicos do milho safrinha. E esses insumos já foram adquiridos pelas empresas fornecedoras. Então, não tem como voltar atrás. Raros os casos, ou algum tipo de ouro na negociação, mas o normal é que vai ter que plantar, ou guarda de sumas, o produtor vai plantar. Vai, sem dúvida, vai... Ele vai interferir no nível de tecnologia e é o primeiro passo. Diminui um pouco do semente, um fertilizante e tal, mas a chamada econômica do milho, ele deve ser muito boa. Tudo indica que sim, o Marcio pode falar melhor sobre isso, mas tudo indica que sim e vai haver, sim, os plantinhos de milho por aqui, Guilherme. E, Márcio, entrando agora nessa questão de mercado, inclusive, uma pergunta que a gente recebeu aqui pelo Instagram do Notícias Agrícolas. Essa situação com as chuvas aí no estado do Paraná, essas possíveis perdas a partir de agora nas safras, pode, de alguma forma, mexer com os preços da soja e modificar alguma coisa nessas vendas finais aí dessa safra? Guilherme, eu acredito que sim, se a gente pegar o histórico, quando eu falei que está atrasada essa colheita aqui no Paraná, a nível Brasil, nós estamos com a colheita bem atrasada também, não é só no Paraná, é onde é o nível Brasil. O mercado, ele está pouco estocado, vamos dizer assim, e isso pode, com certeza, interferir devido a esses atrasos e até a menor produção dessas primeiras sojas. O Rudi Marge colocou muito bem, não acredito muito na diminuição da área de plantio de milho, até porque o produtor já vem comprometido, muitos produtores já estão até com o adubo na fazenda e não tem como o produtor guardar esse insumo, vamos dizer assim, ele vai plantar. O preço é um atrativo muito grande para o milho, é preço histórico também, o produtor, ele enxerga um ganho, só que nós vamos correr o risco, nós vamos pegar aí, a maioria da região, acredito que vai plantar esse milho em março, não é, Rudi Marge? De uma forma geral no estado. Isso vai ficar mais exposto aos riscos aí, até dos veranicos também, que geralmente se dá no inverno, mas as geadas também, que não tem vindo, graças a Deus, mas vai ficar exposto a isso. Mas o atrativo do preço vai ser assim, um incentivo do produtor plantar, mesmo nesse tardio. Diminuição de tecnologia também vai acontecer, isso é fato, mas o produtor vai estar plantando esse milho. Menor, eu acredito que alguns não vai arriscar, não vão plantar, mas poucos podem ter essa opção. A maioria já está com insumos na propriedade e ele vai ter que realizar esse plantio. Rudimar, Márcio, eu agradeço muito a participação de vocês, a gente já vai encerrar por aqui e eu vou deixar um espaço para vocês se despedirem, deixarem um recado final. Só antes, eu vou ler aqui uma mensagem que chegou pelo nosso YouTube, o Diego, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que está acompanhando a gente, ele deixou aqui uma mensagem que é muito bom começar o dia antenado e acompanhando profissionais tão competentes como vocês, uma mensagem aqui do Diego, lá em Campo Grande, acompanhando a nossa entrevista. Então, Rudimar, foi um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas, o senhor ajudou a gente a entender melhor esse cenário da região de Toledo. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, Guilherme, eu agradeço a participação, espero ter contribuído de repente num baixo índice, num baixo percentual, mas a gente, a informação hoje é um insumo mais caro do contexto, Guilherme. Então, uma informação e conhecimento, quem quiser tocar o empreendimento hoje não tem como viver separado de informação e conhecimento. Nosso agricultor, ele é muito atenado para isso, é um empresário agrícola e ele sabe dos riscos, o risco está em todo o empreendimento, mas se Deus quiser, nós vamos superar isso e vamos partir para outra, porque o agronegócio no Brasil é a mola propulsora. Então, o Brasil é o celeiro do mundo, é a expectativa do mundo é que nós conseguimos ter sucesso no agronegócio. Estamos tendo e vamos ter. Um abraço para ti, um abraço para o Márcio, foi um prazer de conversar com vocês. Márcio, eu também muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender essa situação de uma maneira geral aí no estado do Paraná. Também, se você quiser deixar um recado, uma mensagem final, pode ficar à vontade. Guilherme, eu trago essa informação dos contratos, o produtor deve procurar a sua cooperativa, a sua empresa, essa é a maior demanda que a gente recebe de perguntas que o pessoal liga a respeito dos contratos. Devido ao fator climático, as cooperativas podem ser sim e as empresas um pouco mais tolerantes, isso é normal. Não se preocupem tanto com os contratos, eu acho que o objetivo agora, a maior parte do soja do Paraná foi plantado numa fase mais tardia, nós temos alguns manejos para serem realizados, fungicidas, doenças de final de ciclo, o dano para o percevejo é um dano sério também, então vamos focar agora no poucos períodos que a gente tem para estar cessando a lavoura, fazer essas aplicações para a gente conseguir uma grande safra, o agro, que o Dmar colocou muito bem, é a nossa mola propulsora do nosso país e nós esperamos sim ter uma grande safra ainda, voltando agora, alternando chuva e sol, que a gente não pode ficar sem chuva também ainda, mas alternando isso a gente consegue recuperar essa lavoura e a gente está muito pessimista, está todo mundo muito preocupado falando, não, não para de chover, não para de chover, mas vai parar, vai dar sol e a gente vai conseguindo uma boa safra. Márcio e o Rudimar, mais uma vez, muito obrigado a vocês pela participação, a gente já deixa aqui o convite para vocês voltarem mais vezes e seguirem contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Esse é o Márcio Bonese, presidente da ProSoja do Paraná e o Rudimar Luiz Soares, engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de Toledo, conversaram com a gente para comentar um pouquinho como é que estão as lavouras de soja da safra 2021 lá no estado do Paraná diante de um cenário bastante complicado para as condições climáticas. Essa safra que começou atrasada lá no estado, atrasou no plantio, falta de chuvas, as lavouras sofrendo com estiagem, depois essa situação melhorou e agora é o excesso de chuvas que vai tirando o sono do produtor paranaense. O Márcio destacando que essa situação de prejuízo nas lavouras por conta do excesso de chuvas acontece mais naquelas áreas que foram plantadas mais cedo. Aquele produtor que arriscou o plantio ali ao redor do dia 25 de setembro, arriscando esse plantio mais cedo, sofreu bastante com a falta de chuvas, agora com as lavouras dessecadas chegando perto da colheita, sofre com esse excesso de chuvas que impede inclusive esse avanço da colheita, a colheita mais atrasada dos últimos 10 anos lá no estado do Paraná, conforme o Márcio Bonese destacou para a gente, então essas lavouras sofrem mais. Aquelas lavouras que foram plantadas num segundo momento, depois do dia 25 de outubro, quando as chuvas já haviam retornado lá no estado, essas não sofrem tanto com esse excesso de chuvas, vão apresentando ainda um cenário positivo. O que preocupa para essas lavouras, como o Rudimar comentou com a gente, engenheiro agrônomo lá do Sindicato Rural de Toledo, é a pressão para doenças. O produtor, nesse momento, fica impedido de entrar no campo, realizar as suas ações de aplicações devido ao excesso de chuvas e, além do excesso de chuvas, a falta de luz solar, tudo isso junto faz um combo de cenário muito favorável para o desenvolvimento de doenças, para manchas, para fungos, então o produtor preocupado nesse momento, a expectativa é de que o clima melhore no final dessa semana, na próxima semana, tenha mais períodos de sol e aí o produtor possa entrar nas suas lavouras, possa realizar as suas aplicações para conduzir essas lavouras nessa reta final de ciclo bem e manter a expectativa de boa produtividade que ainda existe lá no estado conforme o Márcio Bonese destacou para a gente. Olhando para a segunda safra de milho, tanto o Rudimar quanto o Márcio comentaram com a gente que o plantio do milho safrinha deve acontecer, o produtor já tem insumos comprados, os preços de mercado são bastante atrativos, então esse plantio deve acontecer lá no estado, mesmo que uma boa parte dessas lavouras fique fora da melhor janela de cultivo, o produtor deve apostar no milho, mesmo sendo mais arriscado, sofrendo mais com veranicos, com possibilidade de geadas no inverno, o plantio vai acontecer, o produtor vai apostar nesse milho, já que mesmo com uma produtividade menor, os preços elevados devem garantir alta rentabilidade nesse ano de 2021. Por fim, o Márcio também destacando a importância do produtor nesse momento, deixar um pouquinho o mercado de lado, focar na sua lavoura, em aproveitar as oportunidades que ele vai ter para entrar em campo, fazer as suas aplicações, finalizar muito bem essa safra e pensar nesses próximos contratos, nas próximas vendas, num segundo momento, quando essa safra já estiver mais bem encaminhada lá no Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Música 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 Música